Música Gira a milha e no safari, ia ia oh E no safari tinha um tucano, ia ia oh O tuco voava pra cá, o tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado, ia ia oh Gira a milha e no safari, ia ia oh E no safari tinha um leão, ia ia oh O juba rugia pra cá, o juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado, ia ia oh Gira a milha e no safari, ia ia oh E no safari tinha umas letras, ia ia oh O juba rugia pra cá, o juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado, ia ia oh Gira a milha e no safari, ia ia oh E no safari tinha um elefante, ia ia oh O tromba barria pra cá, o tromba barria pra lá O tromba barria pra todo lado, ia ia oh Gira a milha e no safari, ia oh Gira a milha e no safari, ia ia oh E no safari tinha um hipopótamo, ia ia oh A Thay nadava pra cá, a Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado, ia ia oh Gira a milha e no safari, ia ia oh E no safari tinha uma macaca, ia ia oh A Nina pulava pra cá, a Nina pulava pra lá A Nina pulava pra todo lado, ia ia oh Gira a milha e no safari, ia ia oh Gira a milha e no safari tinha um caranguejo, ia ia oh O guga andava pra cá, o guga andava pra lá O guga andava pra todo lado, ia ia oh Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com a gira a milha e vem dançar Com o castelo vem brincar Não ter a rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a gira a milha Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos ergar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com a gira a milha e vem dançar Vamos perceber Vamos perceber Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos ergar As flores nós vamos ergar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser E ver o sol E ver o sol brilhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos ergar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Você Amigos para sempre Amigos do sol brilhar Tchau, tchau.